Ó, ele acabou de ganhar 100 dólares no CSGO.net Usando o cupom Saulo, na verdade ele ganhou 140 dólares, né? Por quê? Porque o cupom Saulo dá 40% de bônus Então se você for depositar no CSGO.net Sempre utilize o cupom Saulo, que te garante 40% de bônus É tipo uma gordurinha pra queimar e mesmo assim sair no profit Exemplo, se você abrir uma caixa de 140 dólares e vier uma skin de 120 Na teoria você perdeu Só que na prática você ganhou 20 dólares, porque você depositou 100 E ganhou 120? Os 40 que vieram é brinde, é de graça Então você tá no profit Então sempre deposite utilizando o cupom Saulo, velho Senão, velho, você vai deixar de ganhar dinheiro aí à toa Saulo ganhou uma Alpia Zimove na caixa Zimove Minim Eita pega Velho, o inscrito aqui do chat acabou de falar que ganhou uma Alpia Zimove nessa caixa De 17 centavos Entrou, galera, o dinheiro dele Então vamos fazer aqui o que falaram, ó Pra tirar a Zica Começar tirando a Zica 5 aqui Pumba Tiramos a Zica Agora Vamos começar Felipeira Uma vez Vamos de 1 em 1 na caixa do Felipeira Bora Passou Passou Ok Melhor do que aquela outra Segunda Segunda É, era inevitável essa P2 no Scorpion A gente esquivou dela a primeira vez, mas não deu certo Oh, cacildo, Alisson Bora, Felipeira Ajuda nós, velho Ajuda nós Meu coração gelou Caralho Parou, 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 parou Agora empurrou Porra Parou, parou, parou Ok 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 Não, fé que vai vir uma skin de 50 dólar agora, velho Não, fé que vai vir uma skin de 50 dólar Vai vir uma Desert Com o Mission Dragon Ainda tem 14, velho No total ganhamos 64 Dá mais ou menos 300 reais isso Vamos abrir uma caixa Saulo Só pra ver qual que é da fita Fé que o Saulo não vai dar profit, irmão Caixa Saulo é mais top Fala dela Fala dela Tá lá, velho 55 dólar É isso É isso Mano A M4 Ó, no total então 113 dólares Profite M4-1-9 A gente consegue trocar por uma FAC, irmão Por uma Navaja Stained Não vai dar pra retirar, eu acho Ou vai Talvez dê Hum Deu Deu, 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 deu Vamos lá Desert Eagle Glockzinha Outra Glock Essa Glock aqui não tá disponível Maravilha, a gente nem queria ela mesmo A gente quer uma O que? Uma M4 Buzzkill Nesse MP7 que a gente vai vender Show Aí, no aprimoramento A gente tenta Uma luva A mais baratinha de todas Mano, se a gente conseguir fazer pro inscrito Uma FAC, uma luva Estouramos 12% e um sonho Fé Ah, não deu Mas a faquinha veio, velho A faquinha veio Deixa eu ver aonde que ficou o aprimoramento aqui Puta merda Pertinho, velho Pertinho Aí, ó Cinco novas notificações de troca Chegou a faca dele E você inicia... Ah, você tem que aceitar daí, velho Você tem que aceitar as trocas do seu computador Mas já chegou tudo, mano Ó, mano E ele não tinha nada, velho Ele tinha uma caixa aqui de cinco E uma caixa de setenta e cinco centavos Agora ele ganhou aí mais de quinhentos reais em skin Muito mais, velho Muito mais Vamos fazer um cálculo básico? Trezentos e oitenta reais Trezentos e oitenta mais A Eagle Vale quanto? Setenta e três reais O que é o nome da outra? Glock Neonor Ela veio veterana de guerra Noventa e três reais M4 Buzzkill Veio testada em campo Cinquenta e um reais A Cadis Ruptor Ela veio pouco usada Cinquenta reais E a MP7 Patrocínios Vinte e seis reais Seiscentos e setenta e três Velho, depositamos cem dólares na conta do inscrito E saímos com cento e trinta dólares da conta Velho, safe demais A gente abriu aqui a caixa sauleira, velho Veio uma M4 Azimov Que a gente conseguiu transformar em uma faca Velho, o inscrito não tinha literalmente Nada no inventário Agora ele tá aceitando aqui as trocas Dá pra gente ver claramente aqui o valor das skins Agora ele tem simplesmente um inventário de seiscentos e setenta e três reais E com certeza isso vai ser um impulso pra ele voltar a jogar CS Ou pelo menos começar a jogar CS, mano Que pelo visto ele nem tem CS nessa conta Mas como o CS é grátis É só ele baixar no computador dele e boa É isso, mano CSGO.net Cupom Saulo S-A-U-L-L-O Pra você ganhar Quarenta por cento de bônus no seu depósito Minha maior felicidade nas lives é ver os inscritos felizes Então com certeza esse daqui vai dormir como Feliz demais até dar conta Agora, clã, eu tenho que fazer uma coisa muito importante Que é o sorteio do segundo vencedor aí De quinhentos reais no Pix Ontem, na live de ontem e na live de hoje Eu tô fazendo um sorteio de mil reais no Pix No caso, hoje eu já fiz um sorteio de quinhentos E agora eu vou fazer o segundo sorteio de quinhentos reais no Pix, irmão Winners Deletar uma ação inválida Draw winners Vamos ver quem é o vencedor Quinhentão no Pix Ítalo Ítalo SV Vamos ver se ele está aí na live Tá na live Eu... Ítalo Me manda seu Pix Me manda sua chave Pix Pra eu já mandar os quinhentos reais agora pra tu, irmão No sussurro No sussurro Dropa no CSGO.net Ah, você prefere no CSGO.net os quinhentão? Fechou Sem dólar no CSGO.net Ele prefere CSGO.net, irmão Só bora Ao invés do Pix, ele preferiu Depósito no CSGO.net E vamos lá, clã, ó Cuponsaulo S-A-U-L-L-O Pra ganhar os 40% de bônus Depósito de cem dólares Cem dólares a mais de quinhentos reais Mas como ele preferiu no CSGO.net Que acaba, tipo, usando o meu cupom Eu acabo me ajudando Eu vou depositar o cem redondo Ao invés de fazer a conversão Tá ligado? Porque, ó Cem dólares Cem dólares Com o IOF, etc Dá quinhentos e oitenta e quatro reais Mas deixa aí os oitenta e quatro reais De presente pro Ito Depositamos Vamos começar aqui Fazendo o mesmo esquema Cinco as imovmini Em modo rápido Só pra tirar a zica Tiramos a zica Maravilha Vamos abrir uma do Felipeira Só pra ver se não vende primeiro Alguma coisa boa, né, velho Bora Só vamos Ai, meu Deus É, Felipeira não tá dando bom, não, velho Já vamos direto pra caixa do Sauleira Bora, Saulinho Não me decepciona, Saulinho Vamos Ah, não Essa cá tava na mão, velho Essa cá foi aquele dropzinho Que um amigo jogou pra cima do muro Não deu pra pegar, velho Ah, cara Meu Deus Saul não vai fazer isso com nós, né, pô Agora vai vir, velho Agora vai vir, agora vai vir Coisa boa Para Tá bom Uma cara de disruptor não é ruim, não É 12, eu acho Tem Deus, mano Tem Deus 1,4 grifo Acho que é 6 dólares 6, 7 dólares 5 dólares Tô ficando tenso É agora Chama na casinha Vulcan de 91 No aleta Papito É isso, irmãos É isso O Saulinho nos decepciona, caralho É isso, porra God, God, God E ainda Se parasse nessa M4 Ai, foi quase, velho Mas tá bom A Hellfire é boa também 18 Manos Depositamos 100 dólares Pra ele tá aqui 133 133 Vamos vender aqui também Essa daqui de 1 dólar Essa de 1 dólar Essa de 4,20 Show 18,50 Fé em Deus Foi Ai, meu Deus Coisinha top Coisinha top Coisinha top Usps Quartex Quanto que vale? Uns 5 dólar? 4 Tá, Cláudio Eu vou tentar uma doideira Aqui na conta do inscrito 12% e um sonho Não Não foi dessa vez Mas tá bom Pra arregaçar Tá, irmão Tá aqui, ó A casinha Vulcan E ela vai vir, velho Ela vai vir Eu achei que ela não ia vir E a gente ia poder pegar uma faca Só que ela acabou vindo É pra cor de pra caralho A K Vulcan A K Vulcan É muito louco, irmão A K Vulcan É muito louco Vamos pegar uma Op Hyper Beast Pra ele também Tomara que essa K não venha, velho Não veio Ufa Porque, porra Duas AK é sacanagem E vamos pegar uma M4 Real Paladina Aqui pra ele também Safe Do safe Do safe Do safe, irmãos Caralho Ela veio StatTrek, irmão Ela veio veterana de ganhar Mas ela veio StatTrek Ainda vai contar as kills sua Chegou a Alpzinha aqui também Agora só falta chegar a M4 Já deve estar chegando Vamos ver quanto que vale essa AK Setecentos e vinte e nove reais A Alpzinha A Alpzinha Cem reais praticamente Vai Caralho Safe demais, irmão E ainda tá faltando a M4 chegar M4 Royal Paladino Caralho Estourou no norte, irmão Estourou no norte, irmão Era pra você ter ganhado Quinhentos reais no Pix Só aqui você já ganhou Oitocentos e vinte e nove Top Opa, aí chegou a M4 Royal Paladina Ela veio bem desgastada Essa M4 é linda Demais, mano Essa M4 eu acho Uma das mais lindas Tipo, ela Ela tem a beleza dela Tá ligado? Ela é diferenciada Oitocentos e oitenta e nove reais Mano, tu ganhou Cento e setenta dólares Cento e setenta dólares Vamos ver as skinzinhas Dentro do jogo, mano Ó, a AK Ela tá bem desgastadona Aqui no pente Mas em cima Ela tá até que bem bonita E tirando o fato Que se você vender essa AK Você compra uma faca Talvez, mano Pelo preço dessa AK Você consiga trocar Por uma luva E uma faca mais barata Você tá ligado? Faquinha de trezentos e cinquenta reais Luvinha de trezentos e cinquenta Tá ligado? Ó, eu acho esse M4 Muito top, velho Ela tem os detalhes dela Dentro do jogo Ela fica muito louca Ela veio com um float Muito bom, mano Na verdade, veterana Ela não é veterana Ela é bem desgastada Float muito bom, não Se ela tivesse vindo Veterana de guerra Ela teria vindo com um float bom Zero quarenta e cinco É o veterana de guerra Zero quarenta e cinco Pra frente Manos, então é isso Mais um inscrito aí Como? Felizão CSGO.net Cupom Saulo 40% de bônus Essa é a dica do Saulão Saulo, eu tô tremendo, Saulo Quinhentos reais no CSGO.net Cara, muito obrigado Eu tô tremendo Cinco horas da manhã, velho Eu tô aqui, mano Mano, olha isso Uma hyperbicha Meu Deus do céu Meu Deus, eu tô tremendo Eu tô tremendo Ganhei mil conto, mano 829 por 120 Eu tô tremendo Transcrição e Legendas Pedro Negri